Vem de Guanabaraí, vem de Guanabaraí, o serpenzinho vem de Guanabaraí. Vem de Guanabaraí, vem de Guanabaraí, o serpenzinho vem de Guanabaraí. Vem de Guanabaraí. Vem de Guanabaraí, vem de Guanabaraí, o serpenzinho vem de Guanabaraí. Vem de Guanabaraí Por seu benzinho Vem de Guanabaraí Vem de Guanabaraí Por seu benzinho Vem de Guanabaraí Vem de Guanabaraí